Não carregue fardo, que não é seu. Não carregue culpa, que não é sua. Sabe, o Senhor nos diz, Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. O Senhor já carrega o nosso fardo, que é pesado demais. Não carregue o fardo de ninguém, pois muitas das vezes as pessoas atribuem a nós culpas que não nos pertencem. Das suas frustrações, das suas decepções, das coisas que não deram certo, não receba fardo, que não é seu. Não carregue peso, que não é seu. Não carregue culpa, porque as pessoas nos fazem sentir culpados. Elas fazem com que nós passamos uma vida nos sentindo culpados por coisas que não deram certo. Acredite. Em tudo há as mãos poderosas do Senhor. Se não aconteceu, não foi culpa tua, mas sim as mãos de Deus, que te protegeu e te livrou. Se não deu certo, é porque Deus tem coisas maiores e melhores para você viver. Mas não se permita viver com coisas que te machucam, que te ferem, e que pode, com o tempo, acabar com o que há de melhor dentro de você. Não permita que nada e nem ninguém venha tirar de você o que há de melhor.